Os cosméticos ainda usam animais para testar seus produtos, prática criticada por defensores dos direitos dos bichos. Aqui no Rio de Janeiro, o governador Luiz Fernando Pesão vetou a lei que proibia esses procedimentos. As opções de produtos de beleza são variadas, só que muitas pessoas não sabem que alguns cosméticos, antes de chegarem no mercado, são testados em animais. Quem compra o produto encontra dificuldades para saber como ele foi desenvolvido, porque não existe uma legislação que obrigue o fabricante a informar a utilização de cobaias, um processo que às vezes pode provocar sofrimento nos animais. Você tem modelos de pele humana produzidos em laboratório, existem diversas formas hoje na indústria que podem ser utilizadas como alternativa ao uso de animal. O projeto que está na Comissão de Meio Ambiente do Senado pretende acabar com essa polêmica. O objetivo dele é proibir a utilização de animais em testes de cosméticos. Alguns estados e municípios também debatem um tema. No Paraná, o uso de cobaias foi proibido por lei. Aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou uma lei semelhante, mas ela acabou sendo vetada pelo governador Luiz Fernando Pesão. Existem alguns estados como Pará, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, que já proíbem o teste com animais em cosméticos. Mas com esse complemento de material de limpeza e também de perfumes, é inédito no Brasil. O Rio não pode perder essa oportunidade de ser modelo pro Brasil inteiro. Nas ruas, a polêmica do uso de animais como cobaias divide opiniões. Eu não acho muito ruim, entendeu? Acho pior fazendo um ser humano. Acho que a gente tem que ter respeito com os animais. A gente é só mais um dos seres que está habitando a terra. Alguns consumidores já mudaram os hábitos na hora de escolher um produto de beleza. Olha só a maquiagem e vê o que tem lá que faz teste em animais. Você já vai localizar várias marcas que eu tenho certeza que estão na necessidade de toda mulher, inclusive são objetos de desejo, e que você vai olhar pra elas de outra maneira. O crescimento do consumo consciente já está influenciando os empresários da indústria da beleza. Encontrar matérias-primas que façam essa substituição, que dê bons resultados, também não é fácil, mas é extremamente possível. A previsão é que a LERJ analise o veto do governador ainda esta semana.